Cidade Alerta Sergipe já está de volta e meus amigos, triste de um país onde o povo não é prioridade de governo. Atenção, muita atenção para esta reportagem. O repórter Douglas Magalhães esteve no assentamento Caritá, que fica na zona rural do município de São Cristóvão. Lá não existe infraestrutura nem água encanada. E mais, a população para chegar em casa passa por duas pontes que podem cair a qualquer momento. Veja este absurdo aqui, no Cidade. Nós estamos aqui no município de São Cristóvão. É o que local onde eu estou? É o povoado Cambuatá. Agora eu vou atravessar aqui, por isso que chamam de ponte para o assentamento Caritá. Agora veja só como é que as pessoas têm que fazer essa travessia por esta ponte. Aqui já existia uma ponte que passava carros, mas passou um carro carregado, um caminhão, e o resultado acabou com a ponte. Fizeram esta passarela que é assustadora. Olha só, para passar aqui tem que ser com muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque senão pode cair lá no rio, né, senhor Jó? Tem que ter cuidado, né? Ah, tem que ter cuidado, é. O rio ali dá uns três metros de profundidade ali. Tá bom, então, senhor Jó, muito obrigado pelas informações. Olha, ali em cima o povoado, o assentamento Caritá, é um projeto de assentamento do MST. Agora nós vamos mostrar aqui o nosso cinegrafista, o Pedro Sinfrônio. Nós estamos aqui agora fazendo um arrudeio para chegar até a ponte por onde os carros passam. Vamos mostrar por onde os carros passam aqui, para ter acesso Cambotá, Caritá, aqui em São Cristóvão. As condições são as piores possíveis. E tá assim, porque são as pessoas que cuidam, né? Recentemente essa ponte sofreu uma manutenção, passou por uma manutenção feita pelos moradores aqui. Os senhores não veem qual foi a manutenção feita. Olha só, é por aqui, onde passam os carros. Agora veja uma coisa. Se não fossem os moradores, nesta manutenção, olha só, está escorada por pedras. Colocaram pedras aqui reforçando, porque senão, quando chove, a ponte fica submersa. E aí, as pessoas ficam ilhadas. Quem mora em Caritá não pode vir para Cambotá e vice-versa. As pessoas que moram aqui já cansaram de pedir providências à Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Isso de muito tempo. E até hoje nada foi feito. As reclamações são as mais variadas. Mas já estamos aqui no assentamento Caritá. Todas essas pessoas são obrigadas a atravessar aquela ponte. Mas aí elas ficam pensando só no momento que chove. Porque aí é o grande problema de vocês, né? O grande problema. Quando chove, a ponte some? Some a ponte. A gente não pode passar para lá. Quem está lá não pode passar para cá. Ilhado? Ilhado. Não temos como. E se demorar muito os dias? Tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui? Só nas mãos de Deus. E o poder público? Não olha esse problema? Rapaz, é que só existe político na época da eleição. Fora disso? Fora disso não aparece ninguém, não. Só existe promessa na época, né? E depois nem promessa? Depois nem promessa. Que é ruim, né? É difícil. E você, amigo? Situação difícil de vocês aqui? É, até para trabalhar mesmo. Os caritais têm... Dá outro mais enchente. Eu perdi três dias de trabalho. Deixei que pagar depois. Porque eu fiquei ilhado aqui. Aí questão de comida, lazer. Criança. Teve até uma... Como é que estava... Um dia teve a dor e do pato. Por ter vir, teve que o bombeiro vim para levar elas. Não achei que fiquei ilhado. Não dá nem para ir nem para vir. Ainda teve o prefeito anterior. Ainda disse que ia fazer. E aqueles conversos... Está na promessa? Está na promessa também. Está bom, então. Aí o problema é que é o seguinte. Aqui, você no assentamento, as pessoas produzem aqui. Frutas, verduras. Frutas, manga, macaxeira. E para escoar essa produção quando está chovendo? Aí fica ilhado aqui. A gente perde. Perde tudo? Perde. Só quem consome é a gente mesmo. Só salva o que a gente consumiu. O resto que for vender com assim, perde. Eles querem que o governo faça o papel deles, né? Faça trabalho para a gente. A gente não quer dinheiro, não quer bujão, não quer abraço. Quer trabalho porque na próxima ele renova a próxima eleição, né? Vocês ouviram aí? Não querem brejo, não querem abraço, não querem bujão. Querem trabalho de vocês porque eles fazem a parte deles. Se não querem que a notícia seja divulgada, não deixem que o fato aconteça. Douglas Magalhães para o Cidade Alerta. Certamente um grande desafio para a nova gestão da cidade de São Cristóvão. Assim como tantas outras cidades que tem aí vários desafios pela frente. E aí